Eu confesso que não lia bula, não sei dos efeitos colaterais, mas meu amigo Luciano Huck disse que ia ficar tudo bem comigo. Nós vamos até ali, nós vamos até ali falar com o pessoal que vem para assistir. Desculpe para vocês que não conseguem entender uma palavra que eu estou dizendo. Eu estou falando português, que é a minha mãe, que eu estou apenas tentando mostrar para os brasileiros um pouco do backstage da premiere de Ben-Hur. Da próxima vez eu vou fazer em inglês, ok? Vamos lá então, gente. Você pode vir. Nós podemos vir. Vem comigo. Vamos lá, vamos te voltar. Eu sou brasileiro, vamos para o filme. Eu sou brasileira. Eu chamo de uma brasileira. Eu chamo de uma brasileira. De onde vocês são? Porto Alegre. Porto Alegre, guri. São lá de Porto Alegre, legal. Vai ver o filme depois. Tá bom? Olha o cachorro. Ok, tem um cachorro que vai assistir o filme também. Então é isso, gente. Então você vai se hacen. E vai se dançar. E vai se descubar. Ok? Como um tato. Quinto a sala. Diga oi para o Brasil. Oi e Brasil! Oi e Brasil. Oi, oi, oi. Vamos! Vamos! Ok! Vamos! Você conseguiu! Você conseguiu! É um momento importante! Estou prontado para você! Vamos! Aqui está ele! Vamos! Obrigado a todos! Um beijo que eu vou trabalhar agora!